Fala, bando de comprador de refiação entre amigos, tudo bom com vocês? Sabex aqui pra mais um vídeo, estamos agora indo ali na reunião com o pessoal do Mercado Deus Me Livre, né? Que não é do Mercado Deus Me Livre, é uma operação que eles vendem do Mercado Deus Me Livre Mas antes, esse vídeo é um oferecimento do JC Design o Johnny Adesivo, cara, que vai fazer a marca pra tua transportadora criativa, bonita, única, chamo o Johnny, faz diferença, hein? E o meu parceiro André, o Motoboy Relampa, disparado, melhor empresa de motofrete da Grande Floripa Chama o André que o resolve pra ti, hein? E o André, quem sabe, será o nosso primeiro Sabex fora de Tubarão, hein? Quem sabe, hein? Rapaziada é o seguinte, vamos lá então Acabei de vir na reunião com o pessoal do Mercado Livre Rapaziadinha lá top demais, uns gurinizão, assim, uns cara novo, uns cara bem Cabeça boa, cabeça aberta Cheguei lá, eram três caras, dois eram sócios e um só conhecia eles A história é o seguinte, eles querem que eu faça o mesmo esquema que eu fazia com o Arthur Que eu coloquei a mercadoria deles e amanheça lá no Mercado Livre, né? Mercado Deus Me Livre, lá em Salavim, Celso Ramos E aí são duas empresas diferentes, são dois conhecidos Um vende um negócio, outro vende outro tipo de negócio Eles querem que eu passe lá no final de tarde, que é o EF, que é o EF, que é o EF Duas notas no caso, mas pra mim não mudaria nada porque eu convertaria no mesmo lugar E também deixaria tudo lá na mesma doca lá no Mercado Livre Só que pra eles a diferença é que eles vão ratear em dois o frete, né? Pra eles ficou muito bom, então não tem nem o que ver, né? Sair daqui, sair de madrugada, duas horas de viagem, chegar lá, ficar, tal, volta Mais duas horas de viagem, né? Podendo mandar por mim E aí o valor rateado é quase o preço de um deles, praticamente um evade custo Com um carro próprio E eles têm negócio, eles não trabalham só com isso, né? Eles têm outras... Um parece que tem farmácia e o outro mexe com não sei o quê Então, seria muito bom E eu disse, se eu tiver que buscar lá no Mercado Livre O melhor, tá vendo a empresa dele, que ele mora em São Luís Em Morro da Fumaça Não tem problema nenhum Vai ter um adicional pra ele, né? E aí eles acharam melhor de começo, então Eles vão trazer de carro em dois carros até aqui Vamos nos encontrar aqui na sede do outro, que é de do Barão Colocamos tudo ali no carro, separamos, né? Bota uma rede e tal, é bem diferente as cargas Aí eu levo, beleza Entreguei, piques na mão Foi bem rapidinho Eles acharam até a Jumpy bem grande Pelo que eles estão mandando E realmente, pra quem eles estavam levando no carro de passeio de um ou outro Enchendo a traseira ali, botando aqui em cima do banco do cara O outro também, porta-malas de carro A Jumpy fica enorme pra um pessoal desse, né? Então é rapidinho, chegou lá, entrega o pico Então a gente vai, eles vão avinhar agora Eles têm que avinhar só um dia que os dois estejam com mercadorias pra envio, né? Eles não vendem tanto pra estar mandando ali toda, né? Duas vezes por semana ou toda semana Então eles estão se combinando lá de juntar agora pro final de janeiro E aí juntou, mandam Depois, conforme a gente vai vendo como é que vai ficando Aí a gente vai, eles vão aumentando a demanda e tal Mas enfim, é mais um cliente que vende bacana Por ir bem, tranquilo, ali É como eu falo pro pessoal da Utilicargo Chega lá, aperta a mão, olha no olho Diz o que tu tem, não mente Nunca fala mais do que aquilo que tu pode oferecer Fala pro pessoal da Utilicargo, né? Se alguém perguntar se tens um carro só Tu fala, aqui na minha cidade eu tenho Mas a gente tem uma frota aí De todo o Brasil 650 carros Se tu quiser um carro no Piauí, eu tenho Se tu quiser um, porque eu faço parte da Utilicargo Que é uma marca maior, é algo maior Eu sou só mais um deles E a gente consegue fazer grandes deslocamentos rápidos Com uma grande cobertura e no curto passo de tempo Então fala assim Que é o jeito que a gente tem de ser grande sendo pequeno Então foi bem produtivo Olha no olho, aperta a mão Fala o que tem que oferecer Tu consegue pegar aqui a tarde consigo Tu consegue estar lá de manhã na primeira hora consigo Que hora que tu acha que tu consegue estar lá? Que hora que tá aberto lá? Que hora que tu me recebe? Seis horas, então seis horas eu tô lá, acabou Ah, mas a gente vai ter que sair umas quatro horas da manhã Três e meia da manhã Não tem problema, sai às quatro, sai às três e meia Não durma se precisar Mas se eu disser que amanhã de manhã eu vou estar lá nesse horário Acabou-se Quem decide o horário que entrega é tu Então os caras gostam de haver esse tipo de coisa, né? Entendeu? Não é um frete É um problema que a gente resolve Eu sou um resolvedor de problema Se o teu problema é pegar e levar pra ti Pra te ficar Te concentrar nas tuas outras coisas E não ter que ir lá levar e buscar e tal E pegar trânsito em Foranópolis Agora que a região é Abarrotada de carro nessa época Principalmente Ali em Biguaçu saindo de Celso Ramos Sentido Sul aqui Deus, o Vivro Aguarde Então os caras pagam justamente pra isso E o tempo é muito valioso Aí a montaninha na capotinha ali Será que é o cara que eu filmei no vídeo de ontem da Bauer? O dia de ontem, né? Então é isso Então vai numa reuniãozinha O cliente conversou Vamos conversar A parte mais difícil é essa Entendeu? É tu conseguir o primeiro contato Tu fazer de conhecer Tu te vender Tu fizer um bom marketing Um bom boca a boca Uma boa recomendação Tudo que tu puder fazer Pra te anunciar Tá valendo O carro tendo botado Já se vende Sozinho Sem falar nada Por mais que a pessoa Ai, não vou olhar E vou pegar um número Vou procurar Não, fica no subconsciente Um dia você vai precisar Vai ver o carro Vai ver o nome Vai se lembrar Vai puxar no Instagram Vai puxar no Google E ela te encontra Vejo teu carro parado Aí estacionado Então Tudo poder comunicar Uma rede social bem feita Um network Ó, as pessoas Que vendem pro Mercado Livre Já é recomendação De não sei quem Que recomendou Aí eu já fazia Pro Arthur também Que fazia aquelas peças Que eu levava de Oxford Lá pra Pro Mercado Livre E aí Esses caras aí Cara São tudo empresários Do comerciante Daqui a pouco Já pra indicar Nós pra outro cliente Outro não sei o que E aí vai, cara É a engrenagem Do É a engrenagem Do Do QI Do que indica A engrenagem Do serviço bem feito Do capitalismo Tudo que tu puder achar E aí gira Aí vai chegando Uma época Que tu vai estar Com dificuldade De administrar O teu tempo Entendeu Porque tu fica conhecido Então qualquer coisa Não quer ir Da no boteco Tu já faz a lei Faz a tua propaganda Passou a ver Viu um galpão Com a porta aberta Entra Né Desenrola Mostra que tu tem Mostra a segurança Essas coisas Começam a acontecer Como eu disse É igual fazer academia Eu estou gordo Eu estou obeso Mas eu sei o que eu tenho que fazer Se realmente Se eu quiser mesmo focar Eu sei que daqui a um ano Eu posso estar aqui Nessa mesma época Falando com vocês Magrinho E eu Está aqui A receita é uma só Não tem erro É fazer o que É certo E todo dia Mesma coisa Mas aí o pessoal Tem que ficar ouvindo A gente tem que se motivar Então é isso Eu venho fazer com vocês Então motivar vocês Que eu venho direto É isso Faça todo tipo de network Não existe marketing ruim Ruim é não fazer marketing Conseguir uma reunião Chegar lá no horário marcado Bonitinho Aperta a mão Aperta firme Olha nos olhos O que que tu vai Cheguei lá perguntando Entrevistante Fui eu na verdade Cheguei lá Tudo bom Tu que é o fulano de tal Tu que é o Beltrano Tudo bom Eu sou o Hermine A gente conversou pela internet Tudo bom Lá qual é a tua necessidade Que a gente vende Assim assim Assado E bi 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 Tá pensando Tá Consigo fazer E tu Olha eu vou te dar Uma sugestão Carregar na véspera E amanhecer lá Que pra mim é bom Bom pra ti Eu consigo te fazer Um preço melhor Se eu tiver que carregar Aqui de manhã Pra ir Pra chegar lá Pra esperar Chegar no horário de pico E voltar Aí eu vou te cobrar maior O valor Por conta diária Se tu conseguir te organizar Consigo te pegar Tá Não Pra mim tá ótimo Pra mim também tá ótimo Então assim assim Assado O que é que costuma levar Tu tem uma noção De espaço A minha van serve pra ti Qual é a tua van E na rua Vamos ver Abre o baú Mostra Tu tem uma foto Aí e tal Passa tua experiência Já disse Eu fazia Fulano de tal Mercado Deus me livre Fazia assim Assim assado Eu me carregava O que é que costuma Aí tu já passa Tu já passa um case A partir do momento Que tu fala Pra quem tu Pra quem tu carregou Tal Que é o mesmo segmento Que é parecido Tu já deu um case Tu já passou Uma confiança Então Falei duas Três palavrinhas Que ele sentiu firmeza Eu assim Não Da última vez Que eu fui no mercado Do meu vídeo Do Celso Ramos Ali Era assim Assado E tal Dei a paca E o QR Code Como é que faz Você duas notas Não tem que ir em duas docas Não tem que entrar isso aí Então eles já viram Que eu falei Do Arthur Falei do Mercado Livre Falei do QR Code Falei que já conhecia Aquela ICD Então deu pra eles Uma segurança Então é isso A gente vai desenrolando Então agora No final de mês Eu vou fazer uma pra eles Pra gente fazer um teste E depois a gente vai Melhorando a logística Então a princípio Pro cara de Morro da Fumaça Pra Baraxia Eles vão trazer Dois carros pra cá Pra Tubarão E aí eu correto Num lugar só E vou Depois você vai dizer Que não Que tá Tá indo bem Tá vendendo bem Que tá muito ruim Pra eles Ficar trazendo aqui E tal Eu pego lá Em Morro da Fumaça E venho pra cá E cometo Tubarão Mas eles vão pagar A diferença E pronto Mas eu dei A sugestão pra eles Eu dei pra eles A opção E já assim vai E a gente vai Se daqui a pouco Ali é tudo pessoal É tudo Cara que mexe É tudo cara novo Mas é cara Tudo cara Tu vê que é cara De cabeça aberta É tudo cara comerciante Entendeu Geralmente comerciante É amigo de comerciante Comerciante Empresário Frequente Os mesmos lugares Daqui a pouco Alguém ali Por exemplo Ah esse cara Ele vende cosméticos Daqui a pouco Ele encontra Uma que vende Confecção Que vende Entendeu Já fala pra mim também Já passa Com o meu celular Já se combina Já rateio Já em três empresários E por aí vai A gente vai Vai se comunicando Então é isso Tá bom rapaziada Então esse é o vídeo De hoje A reuniãozinha Foi bem legal Tem pouquinha demanda Ainda Espero que essa demanda Vai aumentando Até chegar aí Uma por semana Paga a vista Paga no PIX Isso é muito bom Porque a gente Tá precisando de dinheiro Pra agora Pra ir pagando as contas Então ajuda demais Essas operações Vezinhas aí Depois quando eu fizer Eu vou filmar aqui Pra vocês Tá bom Vou ficando por aqui Gente Um ótimo dia Pra vocês Que Deus abençoe Quer bater um papo comigo Quer tirar umas dúvidas Quer conversar Me chama no WhatsApp Telefone tá aqui embaixo No comentário fixado Aí eu vou te botar No meu grupo Né No Sabegs Membros Tem uma taxinha Pra entrar Não é de graça Se me chamar Já sabe Eu passo certinho O que é Como a gente faz Passa o valorzinho Se tu quiser Eu te boto no grupo Agora E tu vem comigo É o que eu sempre digo E é uma vezinha Só não é mensalidade O grupo é vitalício Esse grupo vai ter mais viângulos Pra participar Tá bom gente Vou ficando por aqui então Espero vocês Um forte abraço Agora sim Até o próximo vídeo E tu de banda Tá gravando Banda de contador de rica Tá Tchau Tchau Tchau